Oi gente, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre criatividade, sobre o processo criativo e como você faz, sabe, naquele momento em que você precisa ter uma ideia, mas você não sabe nem por onde começar. O primeiro ponto que eu vou deixar aqui do lado para vocês é que criatividade se aprende. É assim, todo mundo acha, ah não, tem que nascer criativo. É lógico que tem gente que tem mais aptidão para arte, por exemplo, mas eu quero dar um exemplo da matemática, por exemplo. A gente aprende matemática na escola, mas nem todo mundo gosta, mas consegue passar, entendeu? Consegue estudar, aprender o básico para conseguir saber o básico para a vida, né? Segundo ponto é que a criatividade é proporcional ao trabalho. Que muita gente acha que tipo, ah, vai vir uma inspiração divina e eu vou criar uma coisa super inovadora, super legal, mas às vezes não é assim, a gente tem que trabalhar duro para conseguir ter uma inspiração, para conseguir ter uma ideia, entendeu? Então tipo, um jeito de trabalhar duro é pesquisando, pesquisando sobre o assunto que você quer abordar, né? Se for decoração, pesquisar sobre decoração, pesquisar sobre um tema específico que você gosta. Se de novo, no exemplo da decoração, por exemplo, ah, eu gosto de preto e branco, ah, eu gosto de vintage. Então tipo, você pesquisa uma área assim que você gosta bastante, anota tudo, pesquisa trabalhos análogos, sabe? De pessoas que fizeram isso antes de você, já tiveram essa experiência, então você tem que aprender muito com essas pessoas, entendeu? Pesquisa também materiais diferentes que você pode usar e também outra coisa que você tem que pesquisar é o processo de produção, né? Porque você tem que chegar e conseguir fazer no final dos contos. E o terceiro passo... Calma, sai! Sai! Sai, ganso maldito! E o terceiro passo é se inspire. E como assim se inspire? Ah, você vai procurar imagens que você acha legal, trabalhos de outras pessoas que você acha legal, entendeu? Tudo aquilo que você vê por aí, você vai anotar assim, ah, gostei disso, pensou em alguma coisa também, você anota, entendeu? Você tem que manter um caderno ou um quadro no seu quarto com imagens que você gosta, colagens, sabe? Você tem que começar a juntar tudo isso que você pensa que é legal pela internet, juntar numa pasta. E eu indico muito o Pinterest, porque me ajuda muito aquele aplicativo, sabe? Vou deixar aqui o meu Pinterest, se vocês quiserem olhar. Ele te ajuda muito a você separar por boards, que são quadros, tudo aquilo que você acha legal. Tipo, eu tenho um quadro só de decoração, eu boto todas as fotos que eu acho legal de decoração. Isso é muito bom pra você descobrir o seu próprio estilo, porque conforme você vai juntando as imagens, você vai conseguir ver que elas têm, tipo, alguma coisa em comum entre elas. Sempre vai ter uma coisa ou outra, tipo na decoração. Vocês vão reparar que eu fiz um vídeo de decoração que tem um monte de coisa de... um monte de coisa geométrica, com preto e branco. Eu adoro, mas eu não sabia que eu gostava disso antes. Através do Pinterest ou das minhas pesquisas, eu percebi que todas as imagens que tinham, alguma coisa listrada, preto e branco, ou formas geométricas com um pouco de industrial, sabe? Eu comecei a ver que eu gostava desse estilo. Então, tipo, se você não juntar tudo num lugar só, você não vai perceber as ligações entre as imagens, entendeu? Então, é isso. O quarto ponto é concretize a sua ideia. Não adianta só você ficar pensando várias coisas, não, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, nossa, eu tinha uma ideia legal e tal. Você tem que concretizar pelo menos uma ou duas ideias mais simples que você já teve, porque conforme você vai fazendo alguma coisa, as pessoas vão ver, nossa, que pessoa criativa, entendeu? Pessoas que ficam só com a ideia na cabeça não demonstram, sabe, sua credibilidade. Então, tente, aos poucos, concretizar as suas ideias. E isso faz uma ligação com o último ponto, que é o quinto ponto, que é um passo de cada vez. Você não pode ficar esperando que tudo esteja perfeito para você fazer alguma coisa. Por exemplo, ah, eu preciso ter o material exato que eu quero, dos sonhos, eu preciso ter um ambiente propício para eu produzir alguma coisa, eu preciso de investidores, de dinheiro. Nem sempre esse é o caso. Você concretiza as coisinhas pequenas, aí você vai aprendendo e vai tentando com materiais baratinhos, vai tentando com coisas simples e com a ajuda de um amigo ou sem a ajuda de ninguém, vai tentando fazer em casa. E aos poucos você vai aprendendo a concretizar a sua ideia. Você vai construindo o seu aprendizado nessa área que você quer tanto atuar, nessa área que você quer tanto produzir. Como, por exemplo, ah, meu sonho, no meu caso, eu quero fazer joias. Eu não vou chegar lá no começo, assim, ah, eu quero fazer joias e querer começar logo no ouro, entendeu? Às vezes as pessoas ficam assim, ah, não posso fazer joias, não tenho como comprar ouro, não tenho como comprar prata. Mas às vezes você tem outros materiais, você pode procurar outras formas de produzir joias, entendeu? E vai tentando que conforme você passa um passo, você fala, eu já aprendi alguma coisa. Eu já sei o que eu gosto na minha ideia, eu já sei o que eu não gosto na minha ideia. Por quê? Porque você fez alguma coisa. Isso também pode ser chamado de fazer um mock-up da sua ideia, entendeu? Que é um pouco diferente de simplesmente concretizar uma ideia, porque concretizar você tem um produto final. Mas o mock-up é quando você tem um teste da sua ideia. Que já é muita coisa. Porque nada é como você ter algo na sua mão, você fala, nossa, isso aqui tá feio nisso, isso tá legal nisso. Então, é importante você fazer alguma coisa, entendeu? Então, um passo de cada vez. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês... Não, gostei pra mim. Se vocês gostaram, deixa um joinha pra mim. Compartilhe nas redes sociais, me segue também nas redes sociais. E principalmente se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Porque eu vou deixar aqui várias ideias legais de passo a passo. E também essas conversas aqui sobre criatividade. E logicamente você pode deixar aqui nos comentários também alguma crítica. Ou se eu esqueci de algum ponto, ou se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Porque eu também não sou especialista, eu só falei algumas coisas básicas. que eu aprendi na minha vida, comigo mesma, na minha experiência. Que não é muita também, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau!